Ponto a Ponto, oferecimento Supermarket Um abraço a todos que seguem o Assim a Portugal, em especial o Ponto a Ponto. Esta é a Avenida da Liberdade, uma das principais artérias do município do Fundão. Uma cidade portuguesa que tem cerca de 27 mil habitantes. E se Amália foi o nome que Deus quis para uma das principais cantoras de fadas de todos os tempos de Portugal, quis também Deus que Amália tivesse as suas raízes aqui na região centro de Portugal. É uma região que mudou bastante desde os tempos em que Amália por aqui passou. A gente conversou com Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão, que explica o que Amália veria se viesse hoje ao Fundão. Bom, nós hoje somos um município de acolhimento. Nós hoje trabalhamos imensa interculturalidade. Todos os dias chegam pessoas no mundo inteiro. Temos mais de 70 nacionalidades que nos procuram pela nossa qualidade de vida, por este nosso concelho que é simultaneamente, trabalhadamente agrícola, com o seu saber de fazer, com os seus produtos de excelência, da cereja, do queijo, do azeite, do vinho. Mas, ao mesmo tempo, é um produto também com património natural extraordinário, com a Serra da Gardunha. É um património também construído fantástico, onde as aldeias históricas, as aldeias do Xisto, aqui também, de facto, existem, o que permite, na diversidade daquilo que temos para oferecer, na nossa geografia múltipla humana que aqui temos no nosso território, também temos hoje a componente mais da inovação, da tecnologia. Ou seja, conseguimos a tradição e a inovação aqui, tem um equilíbrio muito harmonioso, o que facilita também a vinda de muitos quadros. Nós temos hoje mais de mil engenheiros informáticos que trabalham em várias empresas que, na área do desenvolvimento de software, na área da IT, trabalham para o mundo inteiro. Depois da passagem pelo Fundão, a gente desembarca agora em Castelo Branco, onde historiadores mostram que a Mária também tinha raízes familiares. Como essa artista portuguesa defendeu, ela era uma artista popular, portanto, fada do povo. E para celebrar o ambiente musical mais internacional de Portugal, a gente trouxe o fado para o ambiente urbano, para homenagear a Mária e todos os fadistas. São loucas Eu sei, meu amor, que não chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que não chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Com a ajuda da fadista Ana Lopes, com o Tiago Oliveira na guitarra portuguesa, com o Marques na viola, a gente homenageia assim, o fado. Eu sou Igor Lopes e este foi o Ponto a Ponto. Eu sou o Ponto a Ponto a Ponto.